Decorarte Piso, o melhor endereço em Uberlândia para você comprar revestimentos para sua obra, louças, metais e as melhores marcas em um só lugar. E eu estou aqui com a Josi, que é a nossa decoradora aqui da Decorarte Piso. Josi, hoje nós vamos falar das novidades da Seuza, coisas maravilhosas, hein? Quanto material diferenciado, hein? É, Cláudio, nós separamos algumas peças, são peças especiais da Seuza, que tem um conceito mais nobre, o conceito mesmo de sofisticação. Vocês vão poder observar que são peças que têm detalhes em ouro e é ouro. Pois é, eu achei isso fantástico, hein? É, são realmente peças para fazer a diferença mesmo e que não se limitam aos usos de revestimento comum que a gente está acostumado, que é banheiro, cozinha, varanda gourmet. Essas peças não, essas peças se encaixam em qualquer ambiente da casa para realmente dar esse ar que a gente falou, esse conceito de sofisticação. E aí, as imagens estão aí na tela para o pessoal ver realmente. Essa coleção nova da Seuza veio para conquistar todo mundo, né? Mesmo nesse conceito, assim, do dourado, de serem peças mais nobres, a gente pode perceber que vai atender a um estilo contemporâneo, numa forma mais geométrica ou para a pessoa que é mais clássica, às vezes numa forma orgânica, uma flor estilizada. Então, assim, dá para atender estilos diferentes, mas claro que dando esse requinte do ouro. E são também materiais que você pode usar como detalhe também, né? Normalmente a gente até aconselha o cliente a usar como detalhe até para não ficar visualmente... Muito carregado. Muito carregado e realmente quando você for uma peça especial, você quer dar destaque. Se você colocar muito, deixa de ser um destaque. Então, assim, vale a pena conferir cada peça dessa. Gente, por isso que eu falo, a Josi está aqui esperando vocês. Se você tem um projeto, traga o seu projeto. Se você não tem, venha que a Josi vai dar toda a assessoria para você. Você que vai começar uma reforma. Gente, reforma é muito mais complicado do que construir, né? Então, venha para cá porque a Josi é craque no assunto. Ela vai dar todas as dicas. O que você pode usar na parede de um banheiro? O que você pode usar lá na sua área de lazer, perto da churrasqueira? Enfim, uma assessoria dessa, só aqui na Decorart Fiso, que fica no alto da Avenida Getúlio Vargas, 3667.